Mas aquela Vayner era muito talentosa, velho. Por isso que a galera se frustra jogando LOL, velho. Só tem Smurf, velho. Também é Smurf. Um perdeiro do Muka LOL. A minha gameplay não é criminosa igual a dele. O conteúdo aqui é de altíssima qualidade. A gameplay é elevada e eu nunca ajuto. Não que o do Muka seja troll, né? E tem outro detalhe. Aqui, 100 horas acima de 70 anos de idade. Pode assistir a live que ela não vai se sentir mal. Agora começa a série, guys. Eu tava só aquecendo. Mano, vocês botam fé que o nick do meu suporte é Amazing Shaco? Mano, se esse cara pegar Shaco, acaba com a minha vida, velho. Pô, deixa eu jogar de Shaco aí. Obrigado. Nossa, ele deixou. Eu não sabia, eu não imaginava. Mas jogar de Shaco no LOL é muito difícil, cara. Não era pra estar tendo tanto Mono Shaco. E os Mono Shaco, você pode ver. Faz build errada, puna errada. Eu não sei da onde que eles estão mandando esse Shaco aí. Eles devem estar olhando lá no cadeia.gg build, né? Gameplay. Essa live aqui vai ser explicativa. Se eu ver que tá começando a cair muito Smurf, nós vai de conteúdo try hard. Rapaziada, 2k de sub eu vou comprar uma piscina e uma lousa. E vou fazer just chatting com vocês. Cada sub e donate eu vou anotar no meu quadrinho. E eu vou fazer de maior. E eu ainda vou pintar o cabelo de azul. Bora, bora. Todo mundo aí com Prime, sub e vamos dar aquela escorregada monstra. Pode call ele? Não. Minha vó tá vendo a live. Quimpe faz um Olifans. Prontos. Mas eu vou fazer a live na piscina. Balança, ó. Primeiro a box aqui pra dar o cover, pra você não tomar o invade. 50 sec, bota 3 boxes. Buff, buff. Aí você vai de improviso. GG, vai pegar Challenger igual a mim. Lembrando que o foco aqui, por um momento, é conteúdo. Então eu vou tá dando bastante atenção em tiltar alguém. Top é bom pra gankar, tem CC. Mídia é bom pra gankar, tem CC. Meu bot early game é meio fraco. Ó, o blue já tá com conta. 200 de vida. Deixa com a box que a box resolve. Vai embora, hein. Já entra no red do cara. O Lessing startar no blue é meio troll, mas acontece. Eu vou entrar aqui no red. Se o red não tiver aqui, ele pode ter ido pro double golem. Mas o red tá aqui, olha só, que maravilha. Ó, ele veio. Ele fez dois campos e eu acho que ele esmiteou. Eu vou roubar aqui, eu confio no meu esmite. Esse Lessing é prata. Mas ele já... Ele deu um Q e já foi embora já. Ele vai entrar aqui e vai se fuder, ó. Toma, tá lá. Tudo nosso. Hum, não tem uma estria ainda, ó. Tá lá. Tô chegando, amigão. I'm coming. Cheguei. Primeiro eu vou no Cauê, né, velho? Cauê é aquele amigão. Já pega o Nautilus aqui, ó. Daquele jeitão, ó. E manda o XD pra finalizar. O gapo dele já deve ter respawnado, mas eu acho que ele vai top. Tô apostando. Se ele não for, eu roubo o double golem dele e já aproveito a galinha que vai respawnar. Dá o Q pra chegar rápido. Passar a lente na tribunch ali pra ter certeza que não tem um ar. De não vou quebrar o farol pra eles não verem o farol. O ali provavelmente já estartou. E tá lá. Achamos. Com a grinha. Com o lecinho ele já vai nascer e já vai como? Pro bot side. Eu vou roubar essa galinha aqui bem de leve. Vou deixar a galinha deles aralhada. Já vou caçar ali no bot, né? Eu sou contra esse tipo de coisa que eu tô fazendo, mas a galera gosta bastante. Opa! Olha o Cauê ali, ó. Não, o Cauê não vai ter que conversar aqui. Chega aí, Cauê. Chega aí, Cauê. É, eu e você aqui. Procação franca. Vai lá. Pode ir embora. Corri. Oriana, não tô. Eu vou antes de tu puxar a briga e espere eu puxar o Wave do mid. Nem a pau. Eu gosto de porrada. Tu tá fazendo eu ter que escolher entre Wave ou tu. A galera aqui no Prata tá sabendo, velho. Mas vou pegar o objetivo porque sabe como é que é aqui, né? Na terra de ninguém. Opa! Esse Cauê sabe de tudo, hein, velho. É, mas não deu bom, né, amigão? Cauê, tá tudo bem. Definitivamente não. Hachu, achu, 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 achu. Olha o Cauê aqui, ó. Hum, Cauê. Não deu, hein? Aí, rapaziada. Quando vocês jogam o ranked, foca sempre nos objetivos aí, independente do elo, tá? Porque todos os times trollam, independente do elo. Olha o Cauê aqui, ó. Olha o Cauê. Olha o Cauê. Mata o Cauê aqui, porra. Ó, o Cauê já veio de novo pro abraço. Já perguntou o meu elo. Eu era raiello no Mobile Legends. Vindo ao celular. Aí, tenho noção. Conhece aquele streamer? Dersin2k. Joguei com ele na CNB. Não faço ideia. Esse campeão é o melhor para fazer highlights e plays pro YouTube. Opa, olha o Cauê aqui. Depois, procura na Twitch. Twitch.tv barra Dersin2k. Coitado do Cauê, velho. Já tá 2,8 já. Mano, pior que vocês dão risada do cara, né, velho? Vocês ficam rindo do Cauê, né, velho? Olha lá o Cauê. O Cauê já quer ir pro YouTube. Já veio fazer highlight. Dá-lhe, pimp, esse fez os arrombados ficarem em base. Puxa a mid aí. Tu, Cauê, quem apoia digita... Olha o Cauê aqui, ó. Mais uma aí, o Cauê na base. Vou ficar no matinho aqui, esperando o Cauê. Barra inversa, barra, barra, barra inversa. Olha o Cauê ali. O Cauê manja de kill shot. Leve Cauê. O Cauê, pelo menos... Sabe o que o Cauê tá me lembrando? Aquele é a Mumu Guerreiro. Pode reparar, ele não desiste. Olha o Cauê ali. Olha lá, o Cauê não para. Pegamos o Cauê mais uma vez aí. 2,3. Olha o Cauê. O Cauê já tá como? 2,14 e subindo, velho. Pior que não vale nem a pena eu dar recall, que eu perco tempo. Poderia tá matando o Cauê, né, velho? Vamos esperar o Cauê voltar, né, galerinha? Olha ele lá, guerreiro. E tá lá, velho. O MF Garcia fez quanto? O Pijas eu sei que fez 0,17, né? Mais 2, o Cauê bate o Pijas. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o Cauê. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. A Oriana, ela ainda fica... O Cauê já tá esperto. O Cauê tá ligeiro no movimento. Aqui não tem muito segredo, rapaziada. Aqui esse game não é mais explicativo. Virou full conteúdo. Esperar o Cauê sair da base e dar um chesca nele, velho. O Cauê já era pra estar ali defendendo o inibidor. Olha lá. Aí, ó. A gente já pega o Cauê aqui, ó. Cauêzinho, cadê você? Na torre, lindão. Não saiam mais daqui. Tomar no cu. God. Olha lá. Ai, te peguei, Cauê. Vai tomar no cu, tu me ama. Tu está quebrando um recorde, amigão. Come meu cu logo. O Cauê já tá em choque, já. Vem em mim, Cauêzinho. Toma. Morri. Vou descer o Cauê também. Como é que você faz o negócio útil? Mano, eu tenho valores. Se você não tem, tô um pouco me fodendo. Gente como vocês são patéticas. Agora, outra coisa. O que tu tem contra os pratas? Fala tanto deles que eu acho que tu deve ser. Ó o Cauê ali, ó. Palmo dos Loelo. Achei. Toma. 2,20, hein? Cauê 2,20, hein, velho? Mas o que me chama a atenção, velho, é que ele continua saindo da base. Ele continua tentando. Se 90% do servidor de LoL fosse assim, e tivesse a determinação que o Cauê tem, o jogo seria o melhor. Eu duvido que o Cauê tá xingando o time dele. Eu mesmo não sou assim. O Cauê não para, velho. Ele continua tentando até o fim. Eu duvido que o Cauê tá dando FF. O Cauê é uma lenda. Ainda mandou GG e WP. O Cauê... O Chaco me ensina. Cauê, guerreiro. Cauê, humilde ainda. Pediu pra eu ensinar ele, velho. Bronze 2. Aí dá uma pegada, hein, velho. Pimp no Raelo. Com a entrevista. Com a Viewers Pimp. Tiltando o Slowelo. Seis Kapog. Pimp. Como sair do ferro. Quatro jogando de Nunuad. Vira a mão no Chaco. Queria tanto fazer uma entrevista com o Cauê, velho. Será que ele fechou o LoL, velho?